Renasce a flor da esperança Os sonhos sempre são tantos Nós somos a história que avança Na terra de frutos e encantos Venha para a festa da uva em Caxias do Sul De 18 de fevereiro a 6 de março Música 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 Bom dia Caxias do Sul Somos o trio de soberanas da festa da uva 2022 E com muita honra vamos conduzir este evento Sou Priscila Zanol, rainha da festa da uva 2022 Sou Bianca Otte, princesa da festa da uva 2022 Sou Bruna Malman, princesa da festa da uva Que alegria estarmos juntos outra vez Festa da uva é alegria, força, acolhimento, trabalho Ela nos mostra quem somos e o que fazemos Realizada desde 1931 Para celebrar o progresso da viticultura Introduzida pelos imigrantes italianos A festa nacional da uva chega a sua 33ª edição A qual recorda os seus 90 anos de história E comemora os 50 anos da primeira transmissão a cores Da televisão brasileira Ocorrida aqui em Caxias do Sul em 1972 A festa da uva 2022 É uma realização da comissão comunitária Com patrocínio do Banrisul Bitcom Celular Empresas Randon Marco Polo Prefeitura de Caxias do Sul Sicrede Pioneira Cimex Apoio Rede Caminho do Saber Farmácia São João Gerdau Intral NL Tecnologia Orquídea Samburá Solos Incorporadora Supermercados Andriassa Tramontina Trilegal Tchê Guinchos Vanim E parceria Pizani Postos Pedrotti Surdo Olimpíadas E Unimed Obrigada a todos As feiras agroindustriais Realizadas entre 1881 e 1931 Buscavam primariamente promover a cidade Através da exposição dos seus produtos mais típicos Em constante evolução e aprimoramento Hoje é impossível falar da história de Caxias do Sul Sem falar de Festa da Uva Foram décadas construindo a identidade, modelo e formato que enaltecemos atualmente Inúmeras mãos trabalharam de forma voluntária Para que a nossa Festa da Uva se tornasse um dos maiores eventos comunitários do sul do país Na Vindima, assim como na Festa da Uva Pessoas anônimas, famílias inteiras, agricultores, crianças e idosos Trabalham intensamente para celebrar a nossa rainha maior A Uva A colheita do fruto E o amor por nossa festa Passam de geração em geração É o cheiro de uva no ar Que aflora nossos sentimentos Que renasce a esperança E une a todos Sem distinção Saudamos as autoridades Que já estão no palco Suas excelências Senhor Vice-Presidente da República Antônio Hamilton Martins Mourão Senhor Governador do Estado do Rio Grande do Sul Eduardo Leite Senhor Presidente da Festa da Uva 2022 Fernando Bertotto Acompanhados pelos excelentíssimos senhores Senhor Vice-Governador do Estado Delegado Ranulfo Vieira Júnior Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado Valdeci Oliveira Senhor Senador da República Luiz Carlos Reins Senhores Deputados Federais Carlos Gomes Bibo Nunes E Pompeu de Matos Senhor Comandante do Comando Militar do Sul General de Exército Valério Stumpf Trindade Ministro do Tribunal de Contas da União Augusto Nardes Senhor Prefeito de Caxias do Sul Adilode Domênico Senhora Vice-Prefeita de Caxias Paula Iores Distintas Autoridades Civis e Militares Senhores Representantes da Imprensa Senhoras e Senhores Convidamos a todos para se colocar em posição de respeito Para a entrada da bandeira nacional Do Estado do Rio Grande do Sul E do Município de Caxias do Sul Conduzidas pelos representantes do Exército Guarda Municipal e Brigada Militar Ouviremos agora o hino nacional Seguido pelo hino rio-grandense Executados pelo Quinteto da Orquestra de Sopros De Caxias do Sul Ouviremos agora o hino nacional O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?